Música Bem, meus amores, primeiro vamos preparar uma crema pastelera Já aqui eu tenho o goivito, deixa eu baixar aqui Agora, aqui eu vou usar somente uma gema Vamos mesclar com o açúcar Mesclamos bem Vamos echar a maicena Echar toda a maicena e vamos colocar um pouquinho de leite Para que possamos dissolver tudo muito bem Essa torta é maravilhosa, meus amores Eu já usei muitas vezes e lhe vão encantar É muito econômica, fácil Para você que não tem horno É uma torta maravilhosa para dar de onça, alusninho Ou seja, para comer na hora que queira E muito sencilla Mira, aqui dissolve Toda a maicena E o leite Com o açúcar E a gema do huevo Agora, venha para cá Vou trazer vocês para cá Em minha olla Eu vou calentar A leite Vou prender o fogo Vou calentar um pouquinho esta leite E vamos mesclar Com a mescla De huevo Com o açúcar E a maicena Com a mescla de a maicena Nós estamos preparando Nuestra crema pastelera Para rellenar Nuestra torta Já? Assim que vou Vou mesclar Todos os ingredientes Tenho que Estar revolvendo Muito bem Até que a mescla Se quede Espesa Eu vou estar revolvendo aqui Quando ela tenha lista Regraço para Para que vocês vejam Olha, meus amores Como está quedando Nuestra crema Espesa Bajei o fogo O fogo tem que estar Bem baixinho Ah, meus amores Dizietei essência de vainilla Havia me olvidado Dizer a ustedes Um chorrito De essência de vainilla Porque não se pode Faltar essência de vainilla Nuna crema Pasteleira Verdad? Mira que rico Mira, está bem Espessa Mira A fogo bem barrito Porque senão Se ela queima Mira Já listo Já tenemos listo Nuestra crema Pasteleira Mis amores Já tenemos acá Nuestra crema Pasteleira Já se enfriou Tenemos acá Nuestra Mermelada E temos acá Nuestro dulce de leite E nuestras galletas Então se ahora Vamos armar Nuestra torta Amores Primeiro vamos Poner una capa De la crema Pasteleira Yo estoy usando Un molde Que tiene El fondo Removible Já Então se vamos Colocar Una capa De la crema Depois colocamos Una capa De la galleta Colocamos Assim Una capa De mermelada Ficamos Harta Mermeladita Más Una capa De galleta Una capa Ahora De dulce De leite Vou poner Assim Aí vamos Esparzando E assim Sucesivamente Mis amores Una capa Nuevamente De la crema Pasteleira Una capa De dulce De leite Una capa De mermelada Hasta Hasta Chegar Final Yo voy a Terminar Acá Y después Regreso Para mostrar Para ustedes Amores 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 Aquí está Então, você vai quedar toda a noite e amanhã, temprano, terminamos nossa torta. Mira, meus amores, nossa torta passou toda a noite dentro do refri. E hoje em dia, vamos desmordá-la e lá vamos terminar. Já vou sacar, vou poner esse azeite de coco aqui para poder sacá-la. Mira, vocês fazem assim e baixam delicadamente. Mira, meus amores, vou fazer uma mágica. Olha que coisa mais linda, meus amores. Mira, quero mostrar para vocês como quedou nossa torta. E agora vamos colocá-la na cobertura. Mira, mira como quedou nas laterais. Mira que beleza. Agora vou a poner ela num plato. Vou a batir o chantilly para que podamos decorá-la. Mis amores, tenho acá o chantilly listo. Mira, terminei de batirlo. E agora, nós outros vamos... Amores, agora vamos decorar. Eu tenho aqui um bico pastelheiro com uma manga pastelera. Vamos a echar o chantilly. Dentro da manga pastelera. Vamos decorar um pouco. Vamos decorar um pouco. Vou mostrar para vocês. Faz assim umas flores, ou seja, a decoração é opcional, é como vocês quiserem. Já? Eu estou fazendo assim, mas pode ser como você mais goste. E aí eu vou colocar assim uma fruta, estou colocando uns arândanos. Mira, meus amores, que linda! Quedou nossa tortita amor, nossa torta com galletas. Simples, sencillo, quem vai dizer que isto é uma torta hecha com galletas? Nada! Agora, aqui ao redor vou colocar um pouco de coco rallado. Para... Ui, deixa eu sacar essa que se quedou por aqui. Echamos umas lasquitas de coco rallado. Olha aqui arriba, como lhes disse, a decoração é como a ti te goste. Mira! Que maravilha, meus amores! Eu vou terminar aqui e já regresso para mostrar para vocês. Amores, mira nossa torta, que linda que quedou. Mira a decoração. Eu terminei de decorar com coco rallado. Unas lasquitas de coco. Coloquei umas pelotitas de arândano. Mira que rica! Quem dirá que isto é uma torta hecha com galletas? Nada! Com galletas soda. Nada! Agora, meus amores, vamos aprovar. Vamos cortar. Vamos partir aqui um trocito desta torta. Ui! Deixa eu cortar aqui e partir com... Para mostrar para vocês como quedou por adentro. Eu vou cortar por aqui. Espera, meus amores! Olha! Olha! O que maravilha desta torta! Quero mostrar para vocês como quedou esta delícia. Mira! Como se fosse uma torta normal. Mas está com galletas... Olha! Que linda! Vamos testar um trocito. Mis amores, muito rica. Principalmente com a mescla do dulce de leite, da mermelada e da nossa crema pasteleira. Maravilhosa. Assim que hagam, meus amores, lhes vão encantar. Graças por assistir o vídeo até o final. Não se esqueçam de se inscrever a meu canal. Deixem seu like. Um beijão gigante e até o próximo vídeo. Tchau!